O que é isso? Bom dia, não sei se... Ainda é cedo, né? Ainda é de manhã. Ainda é bom dia. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo aí no fundo? Então? Então tá bom. Tá. Tá ouvindo ainda? Melhorou. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou a Gabriela. Eu sou diretora criativa da Bold, que é uma empresa que faz trabalho de conteúdo de redes sociais. A gente faz as redes sociais da Skoll, do Outback, do Trident e várias outras marcas que vocês devem conhecer. Aí chamaram a gente aqui pra gente fazer um brainstorm live com vocês. A gente vai querer que vocês venham aqui participar com os nossos convidados. Mas antes disso, eu queria fazer só uma introdução. Eu sei que algum de vocês já viu a palestra anterior, que era sobre conteúdo, né? Eu queria falar sobre uma coisa bem específica, que é uma introdução, aqui é o que a gente vai discutir depois nas ideias. Que é uma palavra chamada engajamento. Eu não sei quantos de vocês trabalham com redes sociais, mas o engajamento hoje é a palavra da vez. Assim, no dia a dia da agência, de cinco palavras, quatro e meio é engajamento. Todo mundo só quer saber de engajamento. Então, é assim, quanto mais likes uma ideia tiver, quanto mais compartilhar, quanto mais comentário, mais o cliente fica satisfeito, porque o relatório de performance dele fica ótimo e ele pode comprovar que os investimentos que eles fizeram valeram a pena. A grande questão é assim, vale qualquer tipo de engajamento? Acho que essa é a primeira questão que a gente tem que colocar. Vale fazer qualquer coisa para ter compartilhar, para ter like? Um modelo clássico disso, que eu sempre, eu tenho uma teoria pessoal minha, que é o engajamento vazio, que é aquele tipo de post que vocês conhecem bem, que é o like e compartilha. Tipo, gosta de morango, dá like. Gosta de abacaxi, compartilha. Legal, isso dá engajamento para caramba. Fato, assim, todo mundo dá like, todo mundo dá compartilha. Mas o que isso leva da marca adiante? Quer dizer, a gente vai compartilhar um monte disso, todos os nossos amigos vão ver, mas que valores da marca que isso leva adiante? É quase que chamar um pouco as pessoas de burra, assim, né? Tipo, ah, você gosta disso? Você gosta disso? Legal, mas e aí? O que as pessoas vão ver na sua timeline? Morango ou pera? O que mais a gente pode fazer? Que tipo de engajamento mais legal? De que forma a gente pode ter o mesmo resultado, só que envolvendo as pessoas em coisas mais interessantes e mais relevantes? E aí, assim, quando a gente fala de coisa relevante, não precisa ser coisa cabeça. Entretenimento é relevante, informação é relevante, serviço é relevante, dica é relevante. Tudo depende do cliente que a gente está trabalhando. Quando a gente vai trabalhar com a escola, por exemplo, o humor é super relevante. Porque a galera já está com a cabeça em cerveja, a galera não quer papo sério, a galera quer entretenimento. Então, para aquele público, entretenimento, fazer uma série engraçada e tal, aquilo é relevante. Então, a gente tem que entender o que é relevante para o nosso público e para a marca que a gente está trabalhando e tentar criar coisas que realmente envolvam as pessoas e que as pessoas compartilhem e deem like, porque elas realmente gostaram. E não porque alguém foi lá e falou, gostou, dá like, gostou, compartilha, gosta de morango, enfim. Então, essa questão que eu queria trazer para vocês, que é assim, da gente tentar, todo mundo que trabalha com isso, que trabalha com marca nas redes sociais, da gente levar isso mais a sério, assim, começar a criar coisas que realmente sejam compartilháveis por si só, né? Tem uma das minhas premissas, é assim, o que é bom, as pessoas compartilham porque elas querem, a gente não precisa pedir, né? Eu assisti uma palestra do, cara, um pouquinho mais, tá melhor? Agora ficou muito, vocês estão me ouvindo? Ainda tá? Baixou? Melhorou? Tá melhor? Não tá ouvindo lá. Tá melhor? Não tá ouvindo. Ela não ouve. Tá. Vê se tá ouvindo agora. Tá ouvindo? Eles não ouvem lá atrás. Tá. Eu tava vendo uma palestra no último Social Media Week, do diretor criativo, eu não sei bem o que ele faz no YouTube, mas ele é o cara que estuda o comportamento das pessoas, porque que as pessoas assistem os vídeos e tal, aquele sucesso do Gundam Style, porque que aquilo teve tanto engajamento e tal. E as pessoas perguntaram pra ele se tinha alguma fórmula de fazer vídeos que as pessoas queiram assistir e compartilhar. E a resposta dele foi muito simples, façam coisas boas, façam coisas boas que despertem algum tipo de sentimento nas pessoas, seja emoção, seja da risada, seja qualquer tipo de emoção e que seja bom. Foi isso que ele resumiu, feito isso, seja novo, que surpreenda, enfim, que cause emoções. E resumindo, façam coisas boas que as coisas são compartilháveis e geram engajamento e o cliente fica satisfeito e feliz com os resultados. Aí agora, o que que a gente vai fazer? A ideia desse palco é fazer agora um brainstorm live. Então, quer convidar vocês pra gente criar, pra gente, em cima disso que eu falei, da gente pensar um pouco junto e vocês colaborarem com ideias. Eu vou contar um, vou dar um briefing pra vocês, que como se fosse um briefing real que eu recebi do meu cliente. A gente vai ter dois convidados aqui que eu vou apresentar pra vocês já já. E aí eu vou ver quem vão ser os voluntários aí da galera que vão querer vir aqui trocar ideia com a gente. Sobre esse briefing e a gente tentar chegar a algumas ideias legais juntos. O briefing que a gente vai fazer, que a gente vai trabalhar, imaginem que é um briefing real, de um produto, de uma marca dessas empresas que fazem, eu não vou falar qual que é a marca, tá? Mas imagina uma empresa que faz alimentos prontos, comida pronta, de caixinha. Imagina que essa empresa vai fazer uma linha de produtos de comida regional pra época da Copa. Então, sei lá, vai ter hambúrguer de tapioca com pão de óleo de dendê, sei lá. Vai ter hambúrguer do churrasco do sul com, enfim, vai ter pastelzinho de aperitivo, pastel da Feira de São Paulo. Enfim, eles vão fazer uma linha de produtos regionais da Bahia, do Rio, do sul e tal, pra que os estrangeiros que venham pra Copa conheçam um pouco da culinária do Brasil todo. Então esse é o briefing e a gente tem que pensar, se a gente for fazer um trabalho pra lançar essa linha de produtos nas redes sociais e causar muito engajamento, ou seja, compartilhar muito o que a gente faria, o que a gente pode fazer em relação a conteúdo, ideias, aplicativos, pode ser vídeo, pode ser aplicativo, pode ser qualquer coisa que a gente quiser imaginar dentro de redes sociais. Aí pra fazer esse break com a gente, eu convidei a dupla do Miolos Fritos, que eu não sei, quem conhece o Miolos Fritos? Não pergunta isso que eu vou ficar com vergonha. Vão conhecer agora, cara. Agora vocês vão conhecer os Miolos Fritos, eles têm um programa de vídeos de receitas, que eles vão se apresentar um pouquinho. Vou fazer a abertura oficial, não se ofendam, tá? Olá, motherfuckers! Eu sou o Teco, do Miolos Fritos. Vocês podem chamar a gente de motherfuckers também, porque o nosso é no amor, então vocês podem, né? Olá, motherfuckers! Não, 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 não. Tudo bem, cara. Eu sou o Beto. Eu sou o Teco, eu sou o Beto. E, bom, a gente tem um programa, chama Miolos Fritos, né? Programa de culinária nerd, né? E o que que é? O que que é esse programa de culinária nerd? Nada mais é do que um programa de culinária. Qual é o nosso ponto de vista? Qual é o nosso ponto de vista? Bom, nós somos nerds por... É, por maioria de votos, acho, cara. Eu nunca me considerei nerd, as pessoas falam que eu sou. Tudo começou e... Tudo começou com uma brincadeira. A gente, somos publicitários e nos conhecemos em agência. E uma das amigas que trabalham com a gente... Eles não estão ouvindo. O pessoal do fundo não está ouvindo ainda. Não, fala mais perto. Fala pertinho. Estão vendo? Estão vendo agora? Não. Vou tentar falar um pouco mais alto agora. Estão ouvindo? Vem aqui para frente. Tá, tá. Tá bom? Tudo começou com uma brincadeira. Nós nos conhecemos em agência de publicidade. E a gente passa o dia inteiro fazendo brainstorming, conversando de um monte de coisa que a gente curte. Filme, série. E uma das nossas parceiras de trabalho, a nossa redatora, a Rogera, ela falou assim... Meu, vocês precisam gravar o que vocês falam, que é muito engraçado. Só que a gente não achava graça no que a gente fazia. Daí a gente resolveu fazer um programa de culinária, porque eu gosto muito de cozinhar. E o Teco, por outro lado, não manja nada e ele não come nada. Nada. Não, não comer nada é... Também não é assim. Quase nada. É muito genérico, né? Coloca assim, não como nada na cozinha. É. Também, vamos lá. E foi legal assim, porque começou uma brincadeira, começou a dar certo. A aceitação do público foi bacana. E a gente aprendeu muita coisa de mídias sociais. De modo totalmente empírico. Porque a gente já trabalhava em agente, a gente sabia como funciona a comunicação. Mas a gente começou a ver, por outro lado, como funciona. O que dá engajamento. O que as pessoas querem. E uma coisa que a gente percebeu, que assim, como a Gabi estava falando, engajamento, você não consegue, assim, pagando feed, divulgando no Facebook, sem ter um conteúdo. Porque as pessoas querem alguma coisa em troca. Elas querem entretenimento, elas querem alguma coisa de conteúdo. E o que que é isso? É aquela coisa, tipo, que tem que ser boa. O que que é boa? Não sei, cara. O que que é boa? Dizem que o nosso programa é bom, velho. Não sei. Então, a gente faz com muito cuidado, a gente pesquisa, a gente grava com muito cuidado. E as pessoas reparam nisso. Elas conseguem perceber o cuidado que a gente tem. Na verdade, assim, até que a Gabi falou, façam coisas boas, né? Não sei se exatamente a gente está no caminho certo. Mas, assim, desde o começo, a gente pensou assim, putz, vamos fazer um programa de culinária no YouTube. Beleza. Então, por que que a gente vai fazer um programa de culinária no YouTube? Porque, primeiro, que eu não sei cozinhar absolutamente nada. Quer dizer, agora eu sei um pouco, né? Depois do programa eu aprendi um pouquinho também. Mas, principalmente, porque a gente odiava programa de culinária na TV, sabe? Então, assim, puta, eu não tenho saco de ficar vendo aquela coisinha pronta, aquele negocinho. Meu, a galera coloca a cebola cortada, eu não sei cortar uma cebola, velho. Sabe, como é que corta uma cebola? Não sei, tipo, é na diagonal, é na transversal? Não sei, sabe? Então, vamos fazer alguma coisa a partir do zero, para quem realmente não sabe fazer nada, para quem só faz miojo, que nem eu. E, assim, vamos fazer uma coisa bem, assim, bem acabada, sabe? Tipo, bem pensada, porque, tudo bem, vai, é importante você fazer alguma coisa. Então, assim, ah, puta, vou gravar um negócio no YouTube. Beleza, tive iniciativa, vou lá, vou fazer. Aí o cara, puta, vai lá, filma, sabe, de qualquer maneira, coloca de qualquer maneira e faz esse esquema, sabe? Oh, dê um like aí, ou então compartilhe meu vídeo e tal. Cara, eu acho que, assim, o acesso a você fazer as coisas, né? A câmera bacana, tudo, está muito fácil hoje em dia. Então, está muito fácil você colocar qualquer merda também na internet, assim, sabe? Então, puta, vamos fazer um negócio? Vamos fazer direito, sabe? Então, aí o Beto foi lá, aprendeu a mexer no Final Cut, aprendeu a mexer no After Effects. Aí a gente começou a criar toda a estrutura de como seria o Miolos Fritos. A gente começou a fazer toda a parte de arte. Aí a gente começou a fazer música autoral também. Fala um pouquinho mais alto que a pessoa lá do fundo. Ah, é? Aí a gente começou a fazer música também. Tá, beleza, não? Aí a gente começou a fazer a música também. A gente começou a pensar em toda a estrutura que a gente ia ter no programa, sabe? Ah, então beleza, você vai ensinar porque você é motherfucker, sabe? Tudo e eu não sei porra nenhuma. Então, beleza. Então, como é que vai funcionar essa mecânica? E aí depois que a gente pensou em muita coisa, que na verdade não era nem 1% do que a gente depois viu que ia se tornar, a gente gravou o piloto, que ficou uma bosta. Mas, enfim, o piloto é piloto, né? Então, é isso aí. Antes de começar o brainstorm, eu só queria falar uma coisa. Sobre essa coisa que eu ouço muito falar as pessoas falando assim, que a social media mudou o comportamento. Eu vejo de uma outra forma. Porque eu, como toda criança nascida na década de 80, assistia o programa da Xuxa, o Serginho Malandro, e tinha uma coisa engraçada no programa, que era a hora do sorteio das cartas. A criança mandou aquela carta e ficou um mês esperando para ser sorteado. Por quê? Ela queria comentar, ela queria dizer que curte, quer mandar um beijo para a mãe. Então, na verdade, já existia esse desejo latente das pessoas de serem ouvidas, de participar. E isso, na verdade, a tecnologia só encurtou o processo. Hoje, eu assisto um programa legal, um curta-metragem bacana, o Porta dos Fundos da Vida, e eu acho do caralho e eu comento lá na hora, sabe? Pô, que bacana, eu compartilho para um amigo. Então, a necessidade da minha opinião já existia. Esse comportamento já existia. Agora, a tecnologia permite que eu possa mostrar a minha ideia, compartilhar, criticar. E no nosso caso, a gente faz questão de responder todo mundo, sabe? Então, às vezes, a gente lança um episódio que deu, sei lá, vai, 200 comentários. A gente vai em um por um e responde, muito obrigado, valeu, puta foda que você viu o nosso programa, tal. Porque é isso aí, né? Sei lá, eu acho que encara um pouco, assim, o que a gente está vivendo hoje, assim, muito como varejo, assim, sabe? Eu acho que cada... é tipo venda de balcão mesmo, assim, sabe? Cada pessoa que vai lá e que viu o seu vídeo ou que entrou no seu site, ela deu um page view lá, ele é um freguês seu, sabe? Ele está comprando um produto que, no caso, é um serviço. Ele pode não estar pagando nada para aquilo que ele está levando de você, mas ele está lá, cara. Ele está pagando com o tempo dele, né? Então, a gente faz questão de, tipo, muito obrigado, valeu, foda que você entrou no nosso vídeo. É isso aí. É isso aí. Isso aumenta o engajamento. É. E aí, tem uma coisa legal que, assim, a gente está vendo aqui, é um projeto pessoal deles, né? Que eles, enfim, eu não sei como eles ganham dinheiro, devem ganhar algum dinheiro com isso, né? Só gasto. Só gasto. Mas, assim, isso poderia ser facilmente uma ideia de conteúdo para uma marca. Uma marca ou patrocinar isso, ou ter sido uma ideia criada pela gente. Por exemplo, sei lá, imagine uma marca qualquer, sei lá, qual marca poderia ser? Pode falar qualquer marca? Pode. Pode. Não, a gente está dando exemplo. De gastronomia? Não, uma marca de panela. Sei lá, um sal, um açúcar, sei lá, qualquer coisa. A sua união, pronto. A união faz a força. Qualquer ingrediente, qualquer ingrediente, qualquer marca que seja um ingrediente culinário poderia ter um conteúdo de culinária voltados, desde que, obviamente, o público dessa marca fosse o público jovem, né? Porque é mais o perfil do trabalho deles. Lógico que se a gente estiver falando com uma senhora de 50 anos, provavelmente ela vai se ofender um pouquinho com o motherfucker e tal. Mas o público jovem, essa é uma ideia de conteúdo muito legal para falar de comida de um jeito aderente a esse público, de um jeito diferente. E usando um formato que hoje bomba muito, que é o vídeo no YouTube, né? Tem até uma coisa legal, assim, que a gente, putz, é novo, assim, está há menos de seis meses, né, com o projeto, mas a gente já entrou para uma network, né, internacional, que é uma network de culinária, né, que chama Tastemade e tal. E é muito legal porque está se criando já também uma cena, né, aqui no Brasil, coisa que já existe na gringa há muito tempo, assim, sabe? Eu tenho sorte de uma porrada de canais de culinária muito, muito foda, assim, gringo. Isso é legal porque são vários canais para públicos pequenos, públicos nichados. Isso é interessante, quando você tem um produto, uma marca, e você quer divulgar isso para um público mais jovem. Então você tem um leque de canais, um leque de opções para você usar, para divulgar exatamente para aquele público. Diferente, como era antigamente, que a gente só tinha a TV aberta ou os grandes canais de massa, que não tinha como nichar. Então hoje a gente consegue nichar para aquele público com pessoas que têm uma certa afinidade, e as pessoas vão ser, vão compartilhar isso, porque está falando com a linguagem dela, entendeu? É, por exemplo, o nosso, assim, a gente nichou culinária nerd, né? Empolgou ele, empolgou. Oi? Empolgou. Põe, empolguei. A gente tem que fazer um brainstorm. Tá bom, rebastar, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Não, só para falar dos outros canais também, porque o legal é que, assim, nosso nicho é muito nichado. Que a gente, culinária nerd, então, assim, é focado mais em universitário, tipo, na galera que quer aprender a cozinhar, mas também quer ouvir sobre, sei lá, Star Wars, sobre o Hobbit, sabe? Então, é uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente queria que as pessoas gostassem também. Mas, por exemplo, nessa cena que está rolando, tem canal de doce, tem o pessoal do Rolê Gourmet, que, inclusive, fez o Cachorro Quente ao Vivo e tal, e eles também estão no mesmo grupo, que é outro público, então, é isso aí. Legal. Então, gente, agora a gente vai fazer, vocês já conhecem agora Miolos Fritos? Quem conhece Miolos Fritos? Aê, já melhorou. Obrigada, obrigada. Então, agora a gente quer ver quem são os seus candidatos que querem ocupar essas cadeiras. Já temos um aqui, temos outro. Mais um. A gente se aperta aqui, mais uma. Senta aqui. Eu fico de pé. Fica de pé? Fica de pé aí, Amané. Todo mundo de pé? Não, pode sentar, senão eles vão ficar tímidos. Pode sentar, gente. Fica um microfone com vocês e o outro pode ficar. Ah, um. Aqui, ó. Muito bem, muito bem. Aperta aí. Então, eu vou relembrar rápido qual era o nosso briefing, tá? Vamos dizer que eu estou passando essa galera da criação, tá? Hoje, todo mundo contratado. Só não tem salário, mas por hoje está todo mundo contratado. Aí, assim, vamos lembrar. Vamos lá, cheguei na criação, o briefing é, nosso cliente acabou de lançar uma linha de produtos regionais. Comida pronta, com sabor do Nordeste, sabor do Sul, sabor de Minas, sabor do Rio. E a gente tem que fazer isso bombar nas redes sociais, tem que fazer isso, tem um engajamento super alto. Tem que fazer com que todo mundo conheça, fale disso, enfim, gerar um buzz em volta desse lançamento. Que é focado na época da Copa. Nosso público é jovem. O que a gente vai fazer? Anunciar no Minas Luz Fritos. Primeira coisa. Jabá. Jabá não vale. Não vale, não vale. Alguém tem alguma ideia de cara, assim, pra começar? Tem limitação, tem alguma coisa? Ou assim, a empresa tá pra tudo, tá liberada. Tá cheio de dinheiro. Tá, mas beleza. Até você contar a ideia. Depois o dinheiro vai acabando. Na hora do briefing, tá cheio de dinheiro. A gente vai fazer um brainstorming aqui agora ou vai já dar a peça pronta? Não, vamos fazer um brainstorming. É pra gente passar vergonha. Eu queria lançar algumas coisas, assim, que a gente pode pensar junto. É, por exemplo, a primeira coisa que eu tinha pensado, assim, de cara, quando eu pensei nesse briefing, era, por exemplo, fazer uma rede social dentro do Facebook, um aplicativo, por exemplo, dentro do Facebook, que fosse uma rede social pra conectar a gente de, por exemplo, pra pessoa do Sul conhecer gente do... Não é experimentar a pessoa do Nordeste, né, igual o produto, é só conhecer. E aí a gente podia ter umas coisas, tipo, umas coisinhas de tradução pra pessoa do Sul entender ou poder fazer a cantada, assim. Então, tipo, você coloca a sua cantada, você é mineiro, você coloca a sua cantada do jeito que Minas faria, e aí você tem a tradução de como seria dito aquilo na Bahia, por exemplo. Por exemplo, essa foi a primeira ideia que eu tive. Tá, mas o foco seria público estrangeiro ou brasileiro? Não, todo mundo, brasileiro. Todo mundo. Tá venda pra todo mundo, é. É que o negócio é a Copa, a Copa vai chegar... É, na época da Copa, mas vai estar venda nos nossos supermercados e tal. Então, é um negócio pra todo mundo, é. Bom, eu sou muito visual, assim, quando você falou da ideia, na verdade eu recordei de uma coisa que eu vivi. É, eu sou da Bahia, eu sou de Salvador. E lá, em frente ao mercado, no estacionamento, a gente tem uma... a gente pode falar a marca aqui, né? Tem uma loja da Subway, uma loja da Subway, e em frente tem uma baiana de acarajé. E aí eu fui pra Subway comprar o sanduíche, na minha frente tinha uma baiana de acarajé toda caracterizada na loja da Subway. Então, isso me marcou, tanto que quando você falou, eu lembrei-se na hora. Eu acho que poderia ser uma imagem que poderia ser usada. E outra coisa, como você falou em comida pronta, eu me identifiquei, né? Porque eu sou jovem, solteiro. Então, assim, quando eu penso em comida pronta, é aquela pessoa que não sabe cozinhar ou tem preguiça de cozinhar. Então, assim, eu pensei, assim, em brincar com essa questão do instrumento de quem faz a comida de verdade com o micro-ondas, por exemplo, assim. Ah, legal. Mas aí como é que você junta isso com o fato de ser regional? Porque, na verdade, o diferencial do produto é ser regional. Por exemplo, se a baiana, ela tem aquele caldeirão lá de fazer o acarajé, a gente, de alguma forma, misturar com o micro-ondas, entendeu? Associar essas duas imagens pra quem tem preguiça de fazer ou quem não sabe cozinhar. Só são ideias que eu tô lançando para ser desenvolvidas. É tipo a baiana usando o micro-ondas, por exemplo, indo lá fazer o... Algo do tipo, é. Tá. Vocês. Pega lá o microfone. Ninguém gostou do meu aplicativo, né? Ninguém comentou, né? Não, não, eu vou na sua linha. Eu acho que é bem interessante, acho que faz bastante sucesso na internet essa questão de expressões regionais, essa questão de idiomas. Então, eu tentaria fazer traduções regionais de expressões de outras línguas. Como seria um I Love You na Bahia, em Minas Gerais, no Sul. Né? Assim, com esses... Pode ser esses humoristas de stand-up e tal, né? Que eles são... Pegar os humoristas das regiões... Mas aí você faria, então, um negócio de vídeo para o YouTube, por exemplo. Pode ser, pode ser. Como, por exemplo, um humorista desse e tal, num personagem. Principalmente se ele já for das regiões, né? Porque ele já tem uma entonação e tal. E, por exemplo, ele tem uma conversa entre ele e um gringo e tal. E como ele traduziria, ele fazendo essa ponte, traduzindo, por exemplo, o gringo chega no mercado. E aí o gringo pede, aí ele traduz isso em, né? Nas expressões regionais dele e tal. Acho que daria um... Mexe com humor, né? E o humor é o que mais bomba na internet. E aí você não acha que a gente podia fazer, por exemplo, uma coisa live no Facebook? Tipo, as pessoas mandam uma expressão em inglês, sei lá o quê. E o stand-up, o cara tá lá pronto pra representar. E aí alguém manda alguma coisa em tempo real no Face e aí ele... Com certeza. E aí ele representa na hora, entendeu? E aí ele sugere interação também, né? E as pessoas podem participar, podem falar... É, porque tem uma coisa que é super importante. A minha cidade não é assim e tal. As pessoas querem participar, gente. Isso é uma coisa muito... Então, assim, todas as ideias que a gente tiver... Sempre que a gente puder colocar alguma... Algum jeito das pessoas não serem só... Só espectadoras, né? Que elas possam colaborar, por exemplo, é muito legal. Não, acho que seria... Daria pra brincar bastante com isso. Você, você tava com a ideia e não falou. É, eu tinha pensado em duas coisas. Eu sou do estado de Roraima, que é bem distante. Então, lá tem muitas pessoas de outro estado. E a gente conhece as comidas por causa... De vez em quando, como tem colônia de outros estados, Às vezes fazem feiras. E sempre tem uma feira da cultura caúcha. A gente conhece todas as comidas de lá. Feira do Maranhão. Lá não tem sotaque. Lá não tem sotaque nenhum. Aí, é... É, o que eu tava falando? Peraí, volta do pensamento. Que aí você experimentou a comida de todos nós. É, tipo... E foi muito interessante, gente, quando eu era criança, experimentar essas comidas diferentes. Tipo, eu fui conhecer uma parte do Brasil que eu não conhecia. Que eu pensei que eu nunca ia conhecer, porque é muito difícil sair de lá e vir pra cá. É, pela comida. E eu achei que seria interessante de mostrar às pessoas o quanto você conhece do Brasil. Agora você pode conhecer. Você tem no seu supermercado uma parte do Brasil. E também poderia interagir com as pessoas pra que elas sugerissem que comida típica elas mostrariam pras pessoas de outra região. Tipo, um quiz no Facebook. Então, aí poderia ser antes do lançamento do... Poderia ser uma, tipo, uma ação da... Que ele tá sugerindo uma ação da Ruffles, por exemplo. Que você volta no sabor da nova Ruffles via internet, sei lá. Aí poderia ser um negócio que você faz um quiz antes. Você envolve o público antes do lançamento, né? Que é, tipo, o público volta de cada região e aí a marca que vai fazer essa linha escolhe quais são as receitas regionais, mas indicadas pelas pessoas da própria região, não é isso? Exatamente. Que aí é bem legal também. É um jeito da gente promover a colaboração e engajar as pessoas antes do... Pode? Tem mais. Bom dia. Quando você falou de comida regional semipronta, ela parece muito com o conceito de comfort food. Isso cai muito bem pra pessoa que tá exilada. Então, digamos, você é da Bahia, mora em São Paulo, ou você é do Rio, mora em Minas. E isso pode atrair justamente a pessoa que tá longe da família e colocar isso. Se a gente tivesse, por exemplo, um modelo do pessoal falando da saudade que tem da cidade e a comida representando isso, um momento, é quase um quick fix, né? O cara tá tomando uma dose pra chegar e resolver aquilo. Então, de repente, você pode mandar recados pra família, pros familiares, e isso entra mais ou menos numa competição e a marca iria o quê? Ia divulgar um vídeo por dia. E isso dá um cartaz, porque o cara fala assim, ó, meu vídeo apareceu, falando pra minha mãe isso, falando pra minha namorada, falando pros meus amigos. É bem legal. A gente pode, nesse caso, a gente faria um app, por exemplo, no Face, por exemplo, pensando em formato. Que as pessoas pudessem postar os seus vídeos, e aí a gente escolhe os vídeos mais legais do dia, por exemplo, pra publicar. E aí, enfim, a pessoa que tiver os vídeos mais legais pode ganhar produto, pode ser meio virar uma ideia legal pra virar um concurso cultural. Eu achei bem legal essa ideia, dessa questão que as pessoas estão exiladas, as pessoas que moram na Bahia e estão aqui em São Paulo. A gente podia fazer uma coisa assim, as mães do Brasil. De repente, assim, a gente grava com mães, a mãe da Bahia, fazendo, ensinando o filho que tá aqui em São Paulo, como fazer aquele feijão, ou algum prato, usando alguma coisa pronta. Mas aí o cara não vai comprar o produto. É, mas calma, calma, calma. De repente, sei lá, eu tô imaginando um enlatado, ou alguma coisa. Mas de repente dá pra dar aquele toque da mãe, ou tipo um frio, mas como é, dá aquele, sei lá, espremer um limão por cima, dá toda a diferença, e o cara vai lembrar da comida da mãe, eu acho bem bacana. Eu acho legal também aquela ideia das pessoas falarem como que é a tal expressão em inglês. É legal fazer uma coisa, de repente, colaborativa. Lembra uma ação que fizeram com o Michael Jackson, que era o Moonwalk infinito? Que todo mundo mandava um trecho do vídeo fazendo o Moonwalk, e você entrava no site, você via as pessoas fazendo o Moonwalk, e nunca acabava o Moonwalk. De repente a gente podia lançar isso, colaborativo. Eu falo a expressão aqui, e é bem paulista, né, meu, tipo da moca, e alguém lá da, sei lá, Santa Catarina, fala como seria aquela expressão lá, assim, bacana. Daí dá pra você ver uns links, assim, esse aqui falou tua coisa, lá é não sei o que. É bem legal. É a expressão infinita, né? Então, a maior, a venda vai se dar no ponto de venda, no PDV. Então eu pensei assim, já que pra criar bus, pra criar toda uma experiência, a gente podia colocar um, tanto um aplicativo, ou também degustação, alguma coisa que chamasse no ponto de venda, que a pessoa, seja ela jovem, ou seja ela mãe, né, que vai levar pro filho porque achou legal, não sei o que, ela chega lá e tem aquela experiência de interagir com uma tela, ou interagir com uma degustação, uma pessoa que vai conversar com ela, e trazendo essa, ah, você quer ir pra onde? Ah, eu quero ir pra São Paulo. Não, quer dizer, onde você nunca foi? Aí ele clica, ah, eu nunca fui pra, sei lá, Bahia. Ah, daí, ah, você sabia que na Bahia, não sei o que, não sei o que, não sei o que? E daí, tipo, no final ele recebe um panfleto, uma degustação, alguma coisa que leve ele a ter uma experiência de PDV, que ele vai comentar depois nas redes sociais. É, então, o legal seria ser pensado aí numa coisa como já automaticamente ele pudesse mandar, na hora que ele prova, ou que ele experimenta, ele já manda uma história pro Facebook. É, um tweet, um negócio. É, seria. É, tipo, rolar uma caravana, né? Uma caravana itinerante, cara. Ó, o cara entendeu que ele tinha muito dinheiro, valeu. É, mas é exatamente, não foi passado o verbo, então beleza, né? Vamos aí. Não, porque teve uma ação um tempo atrás, eu não sei se o pessoal lembra, que foi o Jack White que, inclusive, fez pra promover um álbum que ele tava lançando, acho que uns dois anos atrás e tal. Ele mesmo, ele pegou um trailer, ele foi dirigindo o trailer, ele parava na frente dos lugares e ele promovia ele mesmo o disco dele, assim, sabe? Então, isso foi do caralho, porque às vezes a gente, sei lá, esquece um pouco da parte física, né? Da coisa, né? É, uma coisa muito legal sempre, e que funciona muito, é juntar o social com a vida real. Né? Então, assim, porque as redes sociais, na verdade, a gente aqui é uma rede social, a gente tá junto, a gente tá conversando. Então, assim, rede social não tá só na internet, né? Ela tá na vida. Então, se a gente pode juntar as duas pontas, é muito legal. Então, por exemplo, se a gente vai fazer a caravana e a gente leva o sanduíche da Bahia pra uma baiana experimentar e ver se tá de acordo, por exemplo. Aí a gente grava um vídeo local dela falando se a receita merece um like ou não. E aí aquilo vai pro YouTube, por exemplo. Pra galera mesmo chamar, assim, puta, eu quero a caravana aqui, meu, onde você mora mesmo? Roraima? Roraima. Roraima, cara. É. Eu quero a caravana em Roraima, porra. Vai pra lá, velho. Qualquer coisa a gente vai dirigindo lá. Eu pensei agora numa ideia, assim, fazer uma feira gigantesca como essa, assim, não tem problema de verbo. Alugar o Iambi, assim, tal. Ah, alugar o Iambi, gente. É, uma semana, né? Uma semana. E aí fazer uma feira de teste cegos, assim, né? Você faz, traz o pessoal de cada região, tal. Aí põe uma baiana fazendo acarajé. E aí, eu não sei se esse produto tem, teria uma linha de imitações de acarajé. E põe os caras fazendo teste cego, né? Fala qual que é a comida baiana de verdade, né? E aí você vai brincando com isso, com o sentido. A ideia também seria fazer o cara acreditar que seja próximo, né? Que ele não consegue ver diferença, na verdade. Legal. Aí só tem que pensar num jeito de levar isso pro... Só tem que pensar num jeito de levar isso pro... Opa, pro digital, né? Assim, como que a gente pode, daí, filmar o teste cego? Ou as pessoas que vão participar do teste cego se inscrevem no Face, provando por que elas merecem... Por que elas são baianas? Por exemplo, por que eu sou baiano de verdade? Por que eu mereço participar do teste cego, entendeu? Sempre tem que pensar num jeito de linkar as duas coisas. Se não, fica só um evento daí, entendeu? É... Posso falar? Pode. Deixa eu só... Ela primeiro, tá? Quem que... Deixa eu só dar uma... Bom dia, meu nome é Igor. É, eu tive uma ideia e acho que vocês vão gostar. Você falou aí que vai ter um produto que parece de churrasco, né? E eu pensei o seguinte, porque tem um ditado que diz o seguinte, O churrasco perfeito é um churrasco organizado pelo paulista, assado pelo gaúcho, com carne do centro-oeste, animado pelo carioca, com mulheres mineiras, com a sobremesa do nordeste, no meio de uma clareira amazônica. E eu acho que, assim, ficaria muito bacana se usasse esse texto, que ele... O pessoal fala muito, brinca muito com isso, no meio desse produto do churrasco. E uma outra coisa que eu achei interessante também, existe, eu trabalho com humor também, existe um humorista que ele tem um texto que é como as mulheres, como os homens elogiam as mulheres em diferentes textos. Eu imaginei como seria, em cada região, em cada estado, se a pessoa gostasse do produto, como ela elogiaria. Vamos supor, o baiano, oxe, mas que negócio gostoso. Aí no, sei lá, o paulista vai falar, pô meu, esse negócio é gostoso. O que você tá aqui não é assim não, meu cara. Então, é, eu não sei, assim, eu tô... Aí teria que ser feito todo um estudo e tal, ver quais são as gírias. É lógico que não é uma coisa que nasce, a gente vai acordar amanhã e fazer. Mas eu acho que seria bacana e fizesse ou conteúdo de vídeo ou conteúdo de imagem. E em cima disso, pode gerar o seguinte engajamento. Você pede às pessoas... Quando você experimenta o nosso produto e gosta, qual é a primeira coisa que você pensa ou que você diz? Aí as pessoas podem comentar e a partir disso, os que você mais gostar, você pode criar novos vídeos e nova imagem. Eu acho que é um engajamento bacana, porque é o próprio público gerando conteúdo pra você. Vai te economizar tempo, vai te economizar você perder um pouquinho de cabelo, vai gerar engajamento e acho que vai ficar bacana. Acho que é só isso. Eu tenho uma ideia legal, uma coisa que a gente já fez, uma mecânica pra isso daí, seria, por exemplo, a gente fazer um app no Facebook, onde as pessoas vão lá, imprimem um voucher pra ir na loja ganhar um sanduíche, por exemplo. Vamos dizer que fosse um sanduíche de churrasco do SUS, sei lá. Ela imprime o voucher no Facebook, vai na loja, experimenta e daí ela volta pra fazer o comentário, entendeu? A gente fez uma ação dessa pra Sucar União que foi muito legal. Lembrei de uma campanha que foi uma das memórias mais antigas que eu tenho, que quando lançaram o Big Mac no Brasil, não sei se vocês lembram, é a coisa antiga mesmo. Eu já tô passando o cabo da boa esperança aqui. Você chegava no McDonald's e você tinha que falar o dois hambúrgueres, ah, eu faço que eles vão especial. Se você falasse, você ganhava o produto. Então, talvez pudesse juntar essa questão do como você fala, como você gosta, no ambiente de venda. E ter um token que você gravasse. Como tem muito museu que tem isso, que ou tira foto, ou ele grava você falando e aquilo podia cair direto na tua conta do Facebook ou através de Twitter, alguma coisa do tipo. Então, eu só queria... Voltando aqui. Uma ideia que surgiu de uma outra frustração, assim, da odisseia de morar sozinho, é o seguinte, que uma vez eu comprei ovos, comprei manteiga, tudo bonitinho, fui fritar o ovo lá no fogão e descobri que o gás acabou. Só que isso já era tarde da noite, não tinha como comprar. Aí eu botei na mídia social, o Facebook, ovos, gás acabou. Isso eu botei no meu Facebook, na minha timeline. Aí as pessoas falaram, ó, dá pra fazer no micro-ondas. Aí eu, cara, eu não acredito, alguém aqui sabia que dá pra fazer ovo em micro-ondas? Eu não sabia. Então, eu descobri isso no Facebook, pesquisei, achei um vídeo explicando como eu fazia. Então, qual que seria a ideia? As pessoas mandarem vídeos, elas próprias, fazendo algo no micro-ondas não convencional. E aí a campanha iria agregar falando, bom, você tem isso, mas se você não quiser isso, você também tem o burger de acarajé. Legal, bem legal. Só falar rapidinho, eu lembrei, não tem muito a ver com a ideia que você falou agora, mas é que eu lembrei que você falou do lance de acabar o gás, eu lembrei de uma coisa muito engraçada que aconteceu com a gente. Enfim, né, a gente tá fazendo miojo e tal, e aí a galera fala, puta, eu não sabia que dava pra fazer lasanha de miojo, que a gente fez a lasanha. E aí teve um cara que falou assim, velho, a lasanha de miojo de vocês é do caralho, mas você já fez miojo com água de chuveiro? Eu falei, o quê? Você fez miojo com água de chuveiro, você tá maluco? Como assim, velho? Aí o cara, não, é porque acabou o gás, então eu não tinha como aquecer a água, aí eu não tinha micro-ondas também, então eu fiz no chuveiro e ficou bom. Cara, então assim, minha cabeça derreteu, velho, porque... É, isso dá uma série engraçada, isso daria uma série engraçada no YouTube de coisas absurdas que você faz pra se virar, e do tipo, olha, você não precisa passar essa lama toda pra comer, né, tem coisas tão fáceis de comer e bem melhor. E engraçado que com essas comidas muito básicas, assim, tipo miojo, ovo e tal, a galera tem uma coisa pior que a outra, assim, aí depois mandaram ainda e falaram assim, velho, mas o mais roots ainda é você fazer o miojo dentro do próprio saco do miojo. Então você não tira o miojo do saco, você coloca a água quente lá, fecha, dá uma chacoalhada e come. É, aqui no campus, na campus de baixo, deve ter uma galera se virando assim, mais ou menos. Peraí que tem alguém lá na... De branco. Então, na verdade são duas sugestões, uma trabalhando nessa coisa do regional, talvez fazer uma ação mais de guerrilha pra a pessoa acabar compartilhando por livre e espontânea vontade, chegar aí em Salvador e aí colocar uma baiana do acarajé, a pessoa vai lá, só que em vez de ela estar servindo acarajé, ela está servindo um churrasco. E aí a pessoa vai se assustar, meu Deus, o que essa baiana está fazendo? E aí, em outro lugar que está um restaurante mineiro, que deveria vender alguma coisa típica, pede o prato e aparece um acarajé. Ah, legal. E aí explicando os pratos, e aí a pessoa vai compartilhar, tipo, ó, gente, pô, baiana acabou de me oferecer uma picanha. E uma coisa pra trabalhar, talvez justamente o conceito de comida pronta, é pedir para os fãs da página, assim, baianos, tentem fazer um acarajé pra gente e tirem uma foto. E aí um monte de gente, eu sou baiano, não sei fazer acarajé, nem que minha vida dependesse disso. E aí você faz, provavelmente vai sair fotos de coisas horríveis. É, muito legal. E aí vocês talvez mandarem um kit da comida pronta, olha, fulani, você... É, você quer ver como é que é o salto, é muito legal. É, a gente sabe que você está com dificuldade, então a gente está te enviando, aí enviando isso a pessoa vai falar, poxa, eles enviaram um prato pronto, eles vão tirar foto e compartilhar, olha, a marca tal mandou, acabou de mandar um acarajé, porque eu sou uma negação na cozinha. É, e é legal porque as pessoas já fazem vídeo dessas tragédias, né, elas gostam de mostrar como ficou horrível, né, o resultado final, então é uma coisa engraçada, é legal, bem legal. A gente já recebeu foto de panela de pressão explodida já. Porque a gente fala, né, que tem medo da panela de pressão e tal, né, e todo mundo fala, ah, mas não, mas tem válvula de segurança, não explode e tal, aí a galera, ah, não explode o caralho, aí pegou e mandou para a gente foto, vídeo da panela, meu, é perigoso, cozinha é um lugar inóspito, cara, é. E aí? Aí podia estar no teto assim, o cara explode, olha para o teto, tem uma acarajé, né. O cliente vai adorar isso também. Vamos ver o que aconteceu, né, está todo o prato lá, já saiu bonitinho e tal, com pano de prato e copo. Legal. Quem mais? Oi, meu nome é Thaís, e assim, eu acho que uma coisa que foi citada no briefing, muito importante, que é um link para inúmeras coisas, e que ficou faltando um pouquinho no que todo mundo falou, é a respeito da Copa do Mundo. Então, eu acho que, assim, tem algumas ideias aqui, eu acho que pode ser feito também um game para as redes sociais e tudo mais, no qual fosse um game relacionado a futebol, em que a pessoa aprendesse um pouco sobre as regiões, principalmente a culinária de cada local e, de repente, tivesse um campeonato onde a pessoa poderia, ao final, os melhores colocados, imprimir o voucher e ir lá e trocar e receber o produto para experimentar e tudo mais. Outra ideia seria para mobile, Twitter, Facebook, enfim, onde seria feita uma certa cobertura da Copa, a cada jogo do Brasil, a cada lance, a cada gol, a informação seria repassada, além disso, também teria uma dica regional e a informação sobre o produto, a propaganda em si. Eu acho também que poderia ser utilizar as redes sociais para mobilizar as pessoas para realizar um flashmobile nos estádios, porque a Copa do Mundo é um puto evento que, assim, que todo mundo, o mundo inteiro está assistindo e, então, isso também daria uma excelente visualização para a marca. E, além disso, também, hoje em dia tem muito infográfico para tudo quanto é lado. Acho que seria legal também um infográfico... Você está contratada depois, tá? Só para a gente conversar depois do salário, tá? É... um infográfico falando um pouco sobre os principais alimentos consumidos em cada estádio do mundo e também nos estádios de cada região do Brasil, os estádios onde estariam havendo os jogos da Copa, enfim. Eu acho que isso seria bem interessante também. Eu procurei focar um pouquinho também essa parte da Copa que tem, assim... É, mas é legal a gente conseguir ver vários lados, né? Não só o lado aí do regional, aí ter ideias que também se complementam com a coisa da Copa, que é super forte. Pois é, porque foi um dos aspectos que foi passado no briefing e que eu acho que, assim, dá para pegar bastante coisa para... para fazer... dá para fazer muita coisa através tanto da diferença regional quanto da Copa, juntar tudo e buscar esse link também que é... ah, tudo bem, o regional, as diferenças têm, sim, a importância, mas a Copa também gera muita visibilidade. Então eu acho que... é um detalhe que é muito importante que ficou faltando um pouquinho nas ideias. Bem legal, bem legal as ideias. Uma das ideias que eu tive foi a do... Falar mais pertinho. Que nem ele... que nem tinha falado das comidas, no caso... Você imagina durante a Copa quanto vai ser a fila dos restaurantes. Você pode pegar um cara, um gringo ou um brasileiro de outro estado, indo nesses lugares e falar assim, filmar, sabe? Tipo, com a câmera ao vivo mesmo, mostrando as filas, mostrando os lugares lotados, falando assim, meu Deus, o que eu como? Pessoal xingando, gringo xingando o Brasil. Vai ser horrível. Aí fala assim, cara, vou no mercado. Vai no mercado, pega, fala assim, ó, aqui... E prepara rapidão, sabe? Tipo, ao invés de você passar toda aquela dor de cabeça, você pode fazer uma brincadeira com isso. É, podia ter um micro-ondas ambulante, né? Andando na fila. É tipo... Ou... E realmente, dá pra brincar assim, tipo... Fazer eles andarem em outra campanha parecida. Você pode... Que nem você falou do micro-ondas. Alguém saindo com coisa de energia e tudo mais, o micro-ondas no carrinho. E com a pilha da coisa e o chapéuzinho... O chapéuzinho, não. O guarda-chuvinha da marca. Legal. Com os produtos falando assim, ah, você tá com fome? Vem aqui, vem aqui, sabe? Tipo, a fila gigante, chama o último da fila. Fazer essa brincadeira. E aí ia virar vídeo. Como é que a gente ia jogar isso no... Jogando em vídeo, no caso, fica mais fácil. E que nem tinha dado o exemplo da... De você tirar a foto da sua comida e você tentando, você pode, tipo, pedir pras pessoas mandarem aqui. Se não me engano, no Google+, no Google+, quer dizer, ele tem a propriedade que você pode gravar vários vídeos simultâneos com seus amigos ao mesmo tempo e jogar ele. Então você pode falar assim, ó, vocês querem tentar preparar? Ah, faz um dia a própria marca ensinando como fazer a comida de verdade. E falar, agora em cinco minutos, por exemplo. Aí coloca no microondas, espera e todo mundo come, sabe? De falar assim, ah, qual que tá melhor? Vocês experimentaram? E assim vai, sabe? Essa ideia do Google+, é até legal, né? Porque dá pra pegar uma pessoa de cada... A pessoa tem que juntar, sei lá, pode até nove, né? Naquele negócio de transmissão. Acho que até nove pessoas, né? Que pode no Skype do Google. Hangout, né? Sou ótima em tecnologia. Aí o cara tem que chamar amigos de várias... Sei lá, um concurso que o cara tem que chamar amigos de várias... De vários estados, juntar na conversa. E aí fazer alguma coisa que a equipe que fizer vídeo mais legal ganha... Pensando nisso também, pensando em uma coisa. O lance de sugestão do que comer é bacana. Sei lá, no dia tal vai ter jogo de Portugal e não sei o que. Ou então Itália, tal, tal. Daí pode ter um aplicativo que sugira um cardápio, sabe? Com base no que vai rolar de jogo. Não sei. Essa ideia tá fraca, precisa trabalhar. Mas não sei, podia contar a história da lasanha. Da onde veio. Porque assim, a lasanha é pra típico, sei lá, italiano. Não sei se é italiano. Ou então, ou desmistificar alguns pratos. Por exemplo, assim, feijoada. Que dizem que foi criação nas senzalas brasileiras e tudo mais. E aí pode ter, contando a história, na verdade, que é uma variação do prato português, dos caçuleses, isso aqui. E embaixo, a sugestão da feijoada pronta da marca X. Não sei, é uma... Ninguém gostou da ideia, né? É... Oi? Aqui? Não? Aqui? Oi? Então, eu tava pensando, pra juntar esse negócio de copa, pra juntar a regionalidade das comidas, acho que foi em, sei lá, 2008, rolou em Londres e em Nova York, uma espécie de caça ao tesouro, pro game Resident Evil. E também, depois, pro Walking Dead, rolou de jogarem pedaços de braço na rua, e a galera chegava e catava o braço e levava pra casa, ou tirava foto, enfim. Meio que pegar as principais cidades, as capitais que vai acontecer a copa, e fazer um caça ao tesouro, tipo, é... misturando mesmo. No Rio de Janeiro, jogar um, sei lá, uma comida do Norte, em São Paulo, sei lá, churrasco, enfim. Pegar, fazer uma caça ao tesouro nessas cidades, ao mesmo tempo, e misturar isso com a rede social, né? É legal que dá pra você fazer com QR Code, né? É. Então, você coloca o QR Code em tudo, a pessoa vai achando, vai... É, vai pegando... E vai tá guiando por ali. Vai pegando as dicas, né, pelos QR Codes, e daí mistura até chegar no prêmio que seria, sei lá, alguma coisa, um kit, né, regional. Dá pra separar algumas... Alguns kits por cidade, enfim. Né? Legal. O que eu penso muito, assim, o que gera compartilhamento, curtições, já envolvimento das pessoas nessas redes sociais, é mexer com sentimentos, né? O humor é um dos sentimentos mais fortes, mas a indignação também é um sentimento muito forte, né? E uma coisa que eu acho que indigna muitas pessoas, são essas restrições absurdas da CBF. Por exemplo, de não poder vender acarajé, não sei o que, nos estádios. Então, seria uma campanha meio lado B, assim, porque ela bate de frente com interesses um pouco grandes, assim, né? Pouco, né? Só um pouquinho, só, né? Mas brincar com isso, assim, uma baiana, sei lá, correndo com a tábua de acarajé, fazendo uma coisa meio camelô, né? E aí ela vai no mercado, tal, aí a pessoa, é alguma coisa assim, mas... Porque isso mexe com a revolta da pessoa, tipo, ah, vejam que absurdo essa proibição, tal, né? Além de divulgar essa coisa ridícula, né? É, engraçado, se fizesse o negócio da baiana invadindo o campo, todo mundo ia poder achar que era verdade. Com certeza. E aí já era um buzz danado, e depois você vê que não é, tal. É uma ideia legal. O cliente não ia aprovar, mas é legal, tá? Fato. Quem mais, gente? Só uma coisa que... A gente começou a fazer o brainstorm, tal, e assim, ah, puta, não tem verba, verba infinita, tal. Do caralho, é o sonho de todo mundo, né? É o nosso sonho também, a gente só trabalha com verba curta lá na agência, né, cara? Então, a gente aprende a tirar leite de pedra diariamente, né, cara? Mas o lance da verba é muito importante, assim, pra guiar o briefing no sentido de que, assim, a gente tem que também pensar na equipe que vai também fazer, que vai estar por trás de fazer isso tudo, né? Porque é que nem a gente falou no começo, mídia social não é assim, ah, beleza, vamos fazer uma ação lá, beleza, deixa a ação rolar, a galera vai lá e... Não, não é assim, cara. Tipo, é... Você tem que responder pras pessoas, cada uma... Tem o dinheiro e tem o prazo também, né? O prazo é uma outra coisa. Exatamente. Hoje em dia, se você tiver uma ideia de um concurso, no Facebook, por exemplo, não pode fazer na timeline, tem que fazer aplicativo. Um aplicativo bem feito, às vezes, demora um mês pra ficar pronto. Se a gente fizer um game no aplicativo, pode levar até testar e ver se ele tá funcionando direitinho, pode levar seis meses. Então, o prazo, às vezes, também é um impedimento, né? Não só a verba. É, exatamente. E até que nem ela falou, é Thaís, né? Thaís. É, do lance da Copa e tal. É legal pra caralho e tal, mas assim, mas o lance da Copa é sazonal, né? Então, também depende muito de quanto tempo essa campanha que a gente vai fazer, esse lançamento vai durar, né? É, o lançamento era fogado na Copa. É fogado só na Copa? Ah, então tá. É, tipo aquela coisa que o McDonald's já fez uma vez, de fazer sabores gringos. É, porque senão o lance do regionalismo, ele perdura mais do que a Copa, né? Então, a gente trabalha o regionalismo como um pano de fundo maior e o lance da Copa, a gente faz uma ativação bacana com todas essas coisas. Então, a gente pode ter uma campanha muito maior. Ah, tem que falar no microfone. Tem que falar no microfone. A pergunta é, essas comidas prontas vão ser consumidas em casas exclusivamente ou nas ruas? Não, não. É produto que você compra no supermercado e leva pra casa. É que eu pensei em focar no público-alvo que fica em casa mesmo, né? Não das pessoas que vão nos estádios, né? É, pegando um pouco do gancho que você falou que não vai vender acarajé no estádio, né? E pegar esse público de casa que gosta de ficar em casa mesmo, com a família e tal. Ele, ah, no meu estádio não tem acarajé, mas ele também não vai na rua comprar acarajé. Ele fica em casa e faz o acarajé dele em casa mesmo, né? Então, essa brincadeira eu acho que poderia funcionar, assim. É, é legal. Podia brincar com os ativistas de sofá, né? Sejam ativistas de sofá, comendo comidas no sofá, assim, né? É legal. Ativistas de mais estilo, assim, né? Mais estilo. Alguém mais da plateia? Gente, assim, a gente vai começar a encerrar aqui. O que eu acho que é legal... Vocês têm mais ideia? Ah, ele tem, ele tem uma ideia. É, é só um combo breaker aqui. Eu estava pensando em fazer um acompanhamento dos estados em que a Copa estava passando. Porque acontece jogos em vários estados diferentes. E enquanto estivesse acompanhando um jogo naquela cidade, naquele estado, estaria tendo uma divulgação, uma promoção sobre as comidas daquele estado. Pedindo para as pessoas de outros lugares fazerem como eles fazem as comidas daquele estado em suas casas e algo assim. Ah, legal. Que é mais ou menos o que a Thais falou ali também, né? Juntar a ideia. Então, aí, vocês viram, assim, tipo, a gente ficou aqui batendo uma bola, né? Esse é o dia a dia de uma agência, né? A gente senta junto e fica dando ideia. Alguns dão ideias idiotas. A gente fala mais palavrão do que falou aqui também. É, toma bastante café e tal. Mas, enfim, o legal de ver é que, assim, pessoas que não se conheciam, pessoas que daí, o quanto de ideias a gente teve tão rápido e o quanto, a diversidade de formato que a gente pensou, né? Cada um teve uma ideia diferente. Ideia que mistura ação de rua, ideia que mistura, que é só digital. Então, acho que é isso de legal de pensar, assim, nunca eliminar nada, né? Na primeira ideia, acho que tudo é válido. Acho que tudo, né? Num brain, assim, nunca, tipo, nada é uma ideia tosca. Acho que tudo é princípio para uma ideia legal. O Falcão, né? O Falcão músico, né? Que fala que a besteira é a base da sabedoria, cara. Então, pensem nisso. Levem para casa. E aí, acho que é isso. Acho que o resumo total daquilo que a gente está falando é, assim, fazer coisa, o tal do engajamento que a gente começou, né? Como que a gente vai ter engajamento? Fazendo coisa boa. Então, essa é a mensagem. E a gente fazendo coisa boa, a gente não precisa pedir para ninguém compartilhar, porque isso vai acontecer naturalmente. Apesar que eu acho que foi um briefing fácil, até, sabia? Oh, mano. É verdade. Eu queria ver como que essa galera ia se sair se a gente falasse assim, puta, a gente está lançando um produto polêmico, sabe? Tipo... É, tipo salsicha de tartaruga, sabe? Como que a galera ia lançar isso daí ou não, sabe? Isso é legal. É legal? Não, então. É polêmico, velho. Sei lá. É, tipo aqueles caras que vendem banho do peixe-boio da Amazônia, né? No metrô. Mas é legal que, assim, lógico, isso não. Mas que nem o Beto conheceu um produto, cara, muito bizarro, né? Aquele marmite, né, cara? Você quer falar do marmite, cara? Marmite é uma espécie de uma geleia que tem em Londres. E, assim, é muito antigo esse produto e tinha um ditado que dizia assim, marmite é ou você odeia ou você ama. E isso foi passado de pai pra filho e tal, tal, tal. Hoje, se você entra no site... Só para os que amam, né? Porque os que odeiam não falavam disso, né? Se você entra no site da marmite, o site é dividido em dois. Tem uma parte preta, vermelha, assim, e uma parte coloridinha. E era assim, para os haters e para os lovers. O site tem dois sites. Um site todo específico, para quem odeia, falando sobre a marca, falando sobre aquela geleia lá. E a parte falando bem, sabe? É muito louco. Eles trabalharam um problema, que veio passando de geração em geração, e trabalharam de uma forma cômica. E a galera achou bacana pra caramba e compartilhava, porque achava legal. E isso que é legal, entendeu? Até de um problema, até de uma deficiência da marca, uma deficiência de comunicação, dá para você fazer um produto bom, que você não precisa pedir para compartilhar. Eu vi, achei animal, coloquei no meu Facebook. Olha só que bacana esse site e tal. O cliente foi macho, né? Porque é difícil, assim, é uma estratégia muito legal pegar o problema e trabalhar em cima disso. É, tipo o lance do espoleto, né? Exatamente, do espoleto, com a porta dos fundos, né? Mas é difícil, o cliente tem medo, a maioria dos clientes tem medo. É um pouco, o cara precisa ter... É, precisa ter culhão, né? Mas é isso. Precisa, mas é bacana, porque, assim, que nem nesse caso que o Beto falou, a empresa não saiu, assim, não esqueceu o produto. E também não chegou e falou assim, puta, tem uma galera que não gosta do meu produto, acho que eu vou mudar. Não, eles mantiveram fiéis na integridade do que eles estavam vendendo. Porque eles falaram, meu, beleza, tem gente que não gosta, vou assumir isso, foda-se quem não gosta, então, beleza. É que nem até o Beto fala muito no nosso programa, né? Que, assim, lá no Miolas é tudo no freestyle, né, cara? A gente vai, que vai, beleza, vamos falar disso, vamos, vamos. E a gente fala algumas besteiras, de vez em quando, algumas merdas, assim, tipo, a gente fala errado. Aí fala, não, beleza, cara, porque o erro gera engajamento, né, cara? É verdade, toda vez que a gente fala uma besteira, a gente tem, sei lá, 50% mais de comentários. Mas isso é uma coisa bacana, porque, assim, em mídia social, a gente sempre tem que estar preparado com a resposta. Porque, assim, antigamente você tinha uma propaganda que rolava na TV e você não via o público. Hoje você solta uma coisa, uma vez eu vi uma palestra com o jovem Edio Azaghal e o jovem Edio falou uma coisa bacana. Ele falou assim, antigamente era que nem boliche. Você jogava a bola, era a sua comunicação, o que você queria passar, a sua mensagem. E os pinos são o público. Você arremessava, você podia acertar a mira e acertar os pinos. Ou não, ele podia cair na canaleta e você errava. Você tinha que preparar uma outra mensagem e mandar. Hoje em dia, mídia social é que nem pinball. A bola é a sua mensagem, você arremessa. E ela vai voltar. E você não pode deixar ela cair. Você tem que bater, rebater, 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 rebater. E, assim, quanto mais bater, é a mensagem que vai continuar. Então, pensando nisso, é bacana. Você pode preparar um projeto, um aplicativo, está tudo redondinho, mas nunca vai estar 100% pronto. Porque você sempre tem que estar medindo e ouvindo o público para você preparar uma nova resposta para aquilo. É uma coisa muito orgânica. Tanto que, eu acho que saber também lidar com você mesmo também, assim, é uma arte, né, cara? Então, assim, tem dias que você acorda, tipo, super feliz com a vida, assim, Ei, beleza, vou amar todo mundo, vou responder todo mundo. Tem dia que você também acorda e fala, puta, velho, eu tenho que responder. Mas vou lá e respondo, né? E é legal que, assim, tipo, que você lida com as respostas que chegam sempre diferentes para você e você tem que estar sempre disposto a reverter aquilo de uma maneira super positiva, assim. Teve um comentário, estou lembrando de comentários, né? Mas, enfim. Teve um comentário que, assim, que a gente abre o programa sempre falando, Olá, motherfuckers, tal. Aí teve um cara que só colocou, assim, filho da puta é você. Aí eu cheguei e falei, eu respondi, assim, velho, desculpa, mas o nosso motherfucker é no amor, velho. Aí depois aí pegou e respondeu e falou, assim, ô, velho, desculpa, é que baixou um troll em mim aqui, velho, mas me desculpa, eu gosto de vocês. Então, tipo, você tem sempre que estar disposto a reverter a mensagem. A mensagem, ela nunca é negativa, nunca. Nem quando ela é realmente negativa, cara. Você sempre pode extrair alguma coisa bacana do feedback do público, cara. Isso é bacana. Muito legal. Muito bom. Quem mais tem... E quem gostou, compartilha. É, agora vai contradizendo tudo. Quem gostou, compartilha. Entre no meu os fritos, compartilha. Quem gostou, um pouco da like. E quem gostou muito, compartilha. Brincadeira. Alguém mais tem alguma coisa? Tem um monte de likes aqui pra galera que teve coragem de subir no palco. Obrigada pela participação de todo mundo. E é isso, gente. Obrigada a todo mundo. Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Gabi, também, por chamar a gente. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Beleza. Obrigado. Obrigado.